Olha só gente, mais um Fala Carlão, mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente continua aqui no stand da AgriConnection durante esse congresso maravilhoso da nave, gente do céu. E no dia que eu tô gravando isso aqui tá coalhado de gente, é por isso que eu já, pra combinar com a feira, eu botei já três caboclo peso pesado aqui pra não falar, porque aqui ó, é todo mundo que na verdade entrega os números, todo mundo que entrega o resultado, esse é o povo aqui, é tudo diretor da área comercial aqui da AgriConnection. E cada um desse povo aqui cuida de uma determinada região no Brasil. Eu vou começar aqui falando com o Milton Paiva, mas não é Milton Paiva só no crachá, parece que todo mundo chama ele de Miltinho. Como é que é? Miltinho. Você tá bom, Miltinho? Tudo bom, tamo aí. Chique no último? Chique no último. Não precisa nem perguntar, né? Agrônomo você deve ser. Engenheiro Agrônomo, formado em Uberlândia, e tamo aí. Show de bola. Escuta, o que que é o Centro-Norte aqui? Centro-Norte é a região que hoje eu cuido, né, que é Minas Gerais, Goiás, Bahia e Mato Piba, o norte. Rapaz do céu. Grande. Tem muito serviço pra nós falar aqui, vamos pra cá aqui, o Gabriel Salomão. Ô Gabriel, você estudou agronomia onde? Eu formei em Sinop, no Mato Grosso, na Federal do Mato Grosso. Ô rapaz, aqui Sinop é lugar bom demais, não é não? Rapaz, é excelente, né? Lá é o lugar. Lá é o lugar, escuta, você é de lá? Não, não, sou natural aqui do interior de São Paulo, formei em agronegócio aqui em São Paulo e depois fui fazer agronomia lá no Nortão, pra aprender com esses monstros, né, e depois em poder tocar aqui o negócio junto com eles. Ô que show, rapaz, escuta, vem cá, mas você falou que é do interior de São Paulo, de que lugar? Sou de Franca. Ô, Franca, a Franca é terra boa, você sai ali de Ribeirão, pistola dupla, chega lá em Franca, lugar de, lugar top de linha, tô cheio de amigo meu lá, de gente que cria gás de leite, chique no Urte. Ali é o lugar, né? Divisa com Minas, pega um doce de leite, pega um pão de queijo e aproveita ali também pra comprar um sapato ali na Franca. Maravilha, cai pro outro lado, daqui a pouquinho chega em Araxá, gente, ali, ôi! Ah, você tá brincando. Opa, na senhora, chá! Rapaz do céu, que turma boa, hein? Rapaz do céu, você vê só! Ó, aguenta as mãos aqui agora, vamos falar que esse caboclo aqui, ó, o Joel Silva, eu falei pro Joel, eu tava aqui falando com esse moço, que dessa banda de cá, é a banda dos pobres aqui, tudo de Silva, e aqui a banda de cá é a banda quatrocentona, que é a banda, a banda dos caboclos, da oligarquia, né? É, aí estão os caras, estão os professores. Ô, Joel, vem cá, falando em professor, me conta um pouquinho de você, onde você nasceu, como é que é a história aí? Bom, meu nome é Joel Silva, sou engenheiro agrônomo, formado em Londrina, nasci em Londrina e hoje, atualmente, tô morando em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Olha que show, rapaz, Londrina é espetáculo. Você sabe que eu tenho um monte de amigo em Londrina, se você formou em Londrina, você deve ter formado na UEL, é isso mesmo, não? Na UEL. Na UEL, né? Formado na UEL. Você sabe que o editor da nossa revista AgroRevenda, aliás, dá aqui a revista que eu quero mostrar de novo, a revista AgroRevenda, que traz na capa aqui o trabalho da Agro Econest, com esses moços aqui, ó, tudo sócio desses moços aqui, botaram esse caboclo aqui na capa, e é o seguinte, o editor nosso Ulisses Riba, estudou lá na UEL, fez jornalismo lá. Acabou com o bom, então. Escuta, agora vem cá, é um privilégio, né? Estudar na UEL, trabalhar lá, assim, aprender naquela região. Me conte aí, como é que foi essa fase da sua vida aí? Ó, o norte do Paraná, ele já tem uma cultura voltada para a agricultura, né? O interior do estado, forte em grãos, trigo, milho, soja, e eu nasci ali naquele berço, pequenos produtores, né? Meu pai mexia com horta, HF, mas sempre acompanhando essas culturas, então fiz agronomia e sempre trabalhei. Entrei ali no mercado em 2006, né, começando a trabalhar profissionalmente, e é um lugar que tem minhas raízes, tem minha família de lá, e a agricultura no Paraná, assim como todo o Brasil, é o que roda o nosso país. Rapaz, eu fico pensando o seguinte, viu, meu time, esses caboclo, eles me irritam profundamente, que o cara fala assim, estudei em 2006, rapaz, em 2006 eu já estava cansado de trabalhar, rapaz. Rapaz, o tempo passa, né, Carlão? O tempo passa rápido. Mas a meninada é boa de serviço? A meninada é boa, os meninos são bons, trabalhadores e vendedores, os bichos tiram pedido mesmo. Ah, é? Não nega, não. Traz o número para dentro de casa. Vem cá, escuta, no seu time lá, quantas pessoas, como é que é o seu time? Nós estamos com 11 pessoas, eu tenho Minas Gerais, né, as pessoas, 3 pessoas em Minas, 3 pessoas em Goiás, uma pessoa no Maranhão, uma pessoa no Pará, 2, 2 pessoas na Bahia. Rapaz. Tá a turma aí. Agora, vou te falar mesmo, essa turma, eles não vortam sem a codorna. Não vorta, não vorta, a espingarda é boa. Show de bola. Escuta, como é que é a turma sua aí? A nossa turma lá também tem chuta, rapaz. Nós temos 2 lá no MS, 3 em São Paulo, 1 no sul de Minas e estamos migrando mais para uns 3 ali em São Paulo agora, viu? O negócio está crescendo. O pessoal abraçou a Agri-Connection aqui e de um ano para o outro nós vamos dobrar esse número de pessoas aí, viu? Escuta, a gente fala aqui, já falamos com os homens aí, eles falaram aqui para mim, não, aqui é meritocracia, a turma que trabalha com a gente, a turma forte, é isso mesmo? Rapaz, aqui é tirador de pedido. Os meninos aqui não negam a raça não. Então, vendeu, ganha. E ganha bem os meninos, viu? Mas é vendedor, né? Tirador de pedido. Assim que é bom, né, rapaz? Eu tenho repetido essa semana, por acaso, as conversas vão encaixando, sabe? Eu recebi um, eu gostei muito de uma frase que eu recebi essa semana, dizendo o seguinte, que a inspiração, ela existe, mas ela tem que encontrar o ser trabalhando. Rapaz, a Agri-Connect, todo mundo tem que estar inspirado todo dia. Esse mercado nosso é um mercado muito dinâmico, é um mercado que nós estamos em contato com o produtor, com o distribuidor, com grandes cooperativas, e se você chegar sem motivação, você está na profissão errada. É, né? É isso aí. Show de bola. Escuta, quando você decidiu, que você falou assim, ó, eu estudei agronomia, você, quando você estudou agronomia, você pensava em trabalhar na área comercial, ou você estudou agronomia falando assim, eu vou fazer pesquisa aqui? Como é que é, como é que foi isso na sua cabeça? Rapaz, eu sempre trabalhei desde muito novo, trabalhei de garçom, fui cabo eleitoral, de político, barman, e eu vi que tinha uns agrônomos do Iapar ganhando dinheiro. Eu falei, eu preciso ganhar dinheiro, porque esse negócio que eu estou aqui não vai para frente, não. E eu falei, eu vou estudar agronomia para pegar um serviço no Iapar. Então, eu fiz agronomia, com dois anos eu consegui um estágio no Iapar. Fui um dia e não voltei nunca mais. Nada contra o Iapar, porque é voltado para pesquisa. E eu sempre quis trabalhar na área comercial. Então, quando eu comecei a vivenciar essa parte comercial, de tirar pedido, de buscar, ir até o produtor, levar inovação, poder agregar com o agro, é isso que eu quero. E hoje, os profissionais que estão na AgroConnect, todos eles têm esse perfil. A gente contribuir para o país, levando inovação, simplicidade, tecnologia, trazendo tudo quanto é benefício que está à disposição para o nosso produtor, que hoje é o grande legado da AgroConnect, levar isso para a ponta. Maravilha. É muito legal a gente escutar o menino desse falando aí, porque eu sempre digo o seguinte, quanto mais cedo a gente descobre para que a gente serve, a gente é mais feliz, né? Mais feliz, tem que fazer o que gosta. Pois é, rapaz. E aqui na AgroConnect, toda a AgroConnect, todo mundo faz o que gosta, Carlão. Desde o escritório, que é o nosso suporte, quem está conosco ali na retaguarda do dia a dia, você vai no escritório e vê a motivação das pessoas trabalhando, que estão ali porque gostam, obviamente todos precisam do trabalho, é o sustento da família, mas mais do que isso, são pessoas que estão ali porque querem estar ali. Estão conosco e realmente sangue nos olhos ali, trabalham com dedicação, isso é muito importante. Olha, deixa eu te falar, todo mundo aqui, vamos dizer, a AgroConnect tem três anos de vida, né? Então, todos vocês aqui, com certeza, tiveram uma carreira antes, tiveram sucesso, eu acho que é por isso que estão aqui na posição que você tem. Eu quero te perguntar também o seguinte, como é que é a decisão de falar assim, vou trocar uma multinacional, vou trocar um trabalho que eu já tenho, por apostar num negócio novo, como é que, eu falo assim, isso não combina com gente que gosta de acomodação, nem com sofá, né? Não, não combina não. Eu acho que nem no meu melhor sonho, Carlão, eu imaginava que eu ia estar da forma que eu estou hoje, né? Multinacional é um ótimo, é uma ótima escola, né? Mas fazer o que a gente faz é o diferencial. Então, nós estamos construindo uma empresa, nós estamos batalhando em cima dela para fazer o diferencial. Então, nós aprendemos na escola e estamos agora colocando em prática de uma forma um pouco diferente. Você não teve dilema de falar assim, não, ficou pensando, será que eu vou, será que eu não vou, teve dúvida? Como é que foi? Não, aqui é CPF. Aqui nós sabemos quem que manda, né? E aqui nunca teve essa dúvida, que na verdade foi arrependimento de não estar antes no negócio. Então, assim, nós estamos sempre aí buscando crescer e estar junto com os meninos para fazer cada dia mais essa AgriConnection se transformar na maior empresa do agro brasileiro. Maravilha, gente. É isso aí, olha que show de bola. Ô, Joel, você, eu falo menino aqui porque eu posso estar errando, né? Eu estou chutando, você tem quantos anos? Acabou com o novo, 43 anos. 43 anos, mas o povo aqui não é muito mais do que isso, não. Se tiver, né? Tudo é, eles estão rodando o murcho, mas estão novos também. E aí, meu querido? O recado que eu queria dar para todos é o seguinte, todos nós passamos por grandes multinacionais, foi um grande aprendizado, empresas sérias, nós criamos uma carreira, criamos um CPF no mercado e isso hoje nos ajuda, nos contribui para conquistar o que nós estamos conquistando. E eu quero deixar um recado, você que é engenheiro agrônomo, você que bota fé no teu taco, tira a dor de pedido, quer ganhar dinheiro? Vem para a Agri-Connection. Aqui tem espaço, nós vamos crescer muito e anota bem esse nome. Ê, rapaz, gostei do menino. O menino é bom de serviço, rapaz. Bom, bom, bom. O Joel está aí, é um baita profissional, veio, está construindo a Agri-Connection do Sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Trouxe com ele um time fantástico, né? E a gente está, a Agri-Connection, a gente brinca, nós somos uma folha em branco, nós estamos escrevendo essa folha, é um papel em branco. E dessa folha, essa história, né? Quanto melhor e melhores pessoas a gente conseguir que escreva, melhor será a história. Com certeza, show de bola. Miltinho, prazer te conhecer, prazer falar com você, viu? Igualmente, Carlão, tamo junto. Tamo junto. Obrigado aí. Junto e misturado. É isso aí. Obrigado, viu? Ô, Gabriel, show de bola, viu, cara? Carlão, muito obrigado mais uma vez aí, estar presente conosco aqui no nosso estande, vivenciando o que a gente vive no dia a dia. Nós que temos pra agradecer. Obrigado. Agri-Connection, pessoal, tamo junto. Show de bola, gente. Esse é o recado aqui. Essa é a turma, essa é a turma que vende esse bilhão e meio que está aí marcado na capa da revista Agro Revenda. É isso aí, gente. Mais um Fala Carlão top de linha. Sempre, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. A gente se vê no nosso próximo programa.